E aí galera, aqui quem fala é o Bullet, reservei um tempinho aqui pra falar do mangá de Boruto, capítulo 49, tá ligado? Que saiu aí esse final de semana, não, final de semana o que rapaz? Saiu ontem, anteontem, foi o que? Quinta-feira que saiu, tô doido nessa porra Mas enfim, vamos começar pelo começo, né? E Chico lá voando, vendo todo mundo de baixo, eu pensei que ia causar um caos, tá ligado? Eu pensei que todo mundo ia ficar, ó, correndo, maluco, tentando fugir e ele já ia chegar chutando o balde, fazendo uma merda toda, tá ligado? Mas o cara, o Chico, tem uma personalidade muito educada, tá ligado? O cara chegou assim, colou nos figurantes, falou Probe Zekio, você conhece um moleque chamado, moleque não, querendo falar moleque Você conhece uma criança chamado Kawaki? Eu estou à procura dele, o figurante puto tacou a shuriken no Chico, o Chico absorveu lá, fez sumir, ficar pequeno, enfim E tacou a shuriken de volta no figurante, não matou o figurante, mas deixou muito ferido, tá ligado? Aí o outro figurante disse que não sabia, aí ele falou, tá bom, e se saiu voando Aí tá ligado? O cara não machuca, quer dizer, não mata as pessoas, ele é um cara de boa, ele é um cara de boa A menos que esteja na frente lá dos objetivos dele, aí ele fica um filho da puta meu Aí em seguida ele voando lá, encontra com o Naruto, né? Encontrou com o Naruto, o Naruto já dessa vez, já invoca o MK2, tá ligado? Ele nem espera, tá ligado? Já bota logo o MK2, porque da outra vez ele ficou no MK1 lá, tomou um cacete Então dessa vez ele já puxou o MK2 de vez assim e tomou um cacete E velho, porra, é óbvio que não vai funcionar, né velho? Puta que pariu, porra, Naruto e Sasuke é cabeça dura demais, velho Puta que pariu, é foda, porque os caras apanham do cara Aí não, ao invés de eles tentarem armar alguma estratégia ou tentar fazer alguma coisa que dê pra parar os caras Esse cara aí, tá ligado? Esse cara fica lão, mó no seco de novo, enfrenta o cara lá e foda-se, tá ligado? Porra, velho Mó, mó maluquice do caralho, tá ligado? Eu acho, principalmente o Naruto Naruto, porra, Naruto é muito burro Ou ele, não sei, tá ligado? Custava ele chegar, porra Ele nem precisa estar perto, tá ligado? Ele chega na consciência dele lá Fala Kakurama Reúne ali Os bijus tudo Tá ligado? E fala, olha, vou precisar do poder de vocês aí, tá ligado? Quero que vocês se reúnam aí de novo Chega, dá um chega aí dentro de mim aí, rapidinho E me ajuda a enfrentar os caras Porra, custava ele falar isso, velho Custava chamar as biju É uma situação de emergência Se o Shiki conseguisse tudo o que ele quer, tá ligado? Um mundo tomando cor Não é uma coisa que, ah Só fulano se fudeu Não, o mundo todo E no mundo todo vai biju Vai humano Vai a porra toda, tá ligado? Todo mundo se fode de Shiki Conseguir o que quer Se bem que Shiki só quer marcar o Kalki, né? Então se ele marcar o Kalki é só matar o Kalki Mas ninguém vai querer matar o Kalki, tá ligado? Eu sei que eles não vão Apesar de ser óbvio A resposta mais óbvia era matar o Kalki Mas... 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 Questão de ética, eles não vão fazer Vão botar um mundo em risco Mas enfim Mas se quer botar porra no mundo em risco Não quer botar, deixar o Kalki vivo Sem ter porra de karma E matar logo esse outro suksu Filha da puta Por que que custava não chegar pras biju e dar cal, velho? Chega pra biju e fala Vai, eu vou precisar aí do poder de vocês E é isso aí Eu duvido que a biju ia falar Não, não vou não Vou ficar aqui de boa aí Deixa que o mundo se foda Eu duvido que a biju ia falar isso, tá ligado? Nenhuma delas, tá ligado? Ia falar isso, tá ligado? Mas não O Nairu quer enfrentar sozinho Eu só com a Kurama, tá ligado? Eu só com a Kurama Que... Porra Não vai dar certo Não vai dar certo Não viu que não vai dar certo? Ele só com a Kurama Mas ele vai tentar de novo, né? Aí o Sasuke O Sasuke bem que não tomou Tanto nerve assim, tá ligado? O Naruto foi bem nerfado Do final do Shippuden pra cá Mas o Sasuke até que Eu acho que o Sasuke Tá melhor do que ele era antes Pra falar a verdade Enfim Uma coisa que tem que ressaltar também Que enquanto o Naruto Tá tentando proteger o Boruto Das tretas O Sasuke tá empurrando o Boruto Pra estretas Segunda vez já O Naruto não, meu filho Fica aqui Fica aqui escondidinho De boa, meu filho Fica aqui pra ninguém te machucar Aí o Sasuke chega Adorar de Boruto Bola pra treta mesmo Foda-se Bora lá Vou te levar Pra as batalhas Que corre risco de morte E os caralho aí O Sasuke é maluco, velho Bota as crianças aí Pra sair na mão Com o ZT mesmo Tá ligado? O Sasuke não tem nem aí não, velho Agora sarado ele não chama, né? Filha da puta O filho dos outros Tu joga no meio das tretas Mas o filho dele Não quer jogar no meio das tretas, né? O Boruto fala Ah, eu acho que eu vou enfrentar ali Os alienígenes na bola, não? O Sasuke já é Bora, bora lá Eu confio em você Vocês são uma criança de 12 anos Mas eu confio em você Você é foda, meu Discípulo aí Então te joga no meio das tretas Aí o Naruto Quando vê o Boruto no meio das tretas Só falta ter um infarto, tá ligado? O Naruto olha assim e fala Meu filho, filha da puta Vai meu filho, filha da puta Tá voltando meu filho pra brigar com o E.T., filha da puta Nossa, não, mano Se eu fosse o Naruto Dá um pau no Sasuke, velho Porra O Sasuke toda vez joga um Boruto no meio das tretas aí Filha da puta do caralho Mas sim, foi o que aconteceu, né? O Sasuke jogou o Boruto de novo No meio das tretas dos outros Suki Suki, tá ligado? E parece que o Sasuke que teve aquele plano De jogar o cara pra outra dimensão Ou foi o Boruto que teve o plano? Não sei Quem que foi que teve esse plano aí De jogar o cara de outra dimensão Com esse poderzinho de Boruto aí Porque quem é que tinha visto? O Sasuke não tinha visto esse poder do Boruto, tá ligado? Nem o Boruto sabia direito Se ele ia conseguir fazer aquilo ou não, tá ligado? Se for um plano de sorte Se for um plano de sorte O Sasuke é o maior filha da puta, viu? Se for um plano só de sorte assim Bora ver se dá certo aí, ó Se der certo Você joga o cara na outra dimensão Agora se der errado O cara te mata Bora tentar, Boruto Boruto, bora Pronto, tentou Mas deu certo, né? Que não podia dar certo Porque o roteiro não ia fitar Filha da puta Alisa Assim a esse nível E ficou da hora o poder lá, vai De... Eu me esqueci o nome Porque era um nome estranho do caralho Tá ligado? Eu poderia botar esses nomes De ataque de Otsutsuki Mas fácil, né? Mas enfim Os portalzinhos lá de outra dimensão Ficou parecendo um Rasenga, tá ligado? Ficou parecendo um Rasenga preto Que sugava as pessoas Pra outra dimensão Que praticamente foi isso Parecia um Rasenga preto Que sugava Rasenga preto Que sugava os outros pra outra dimensão Ficou parecendo demais E chegou assim Pum Encostou No estique Aí veio aquele bagulho assim Engoliu o cara E jogou o cara na puta que pariu Em outro planeta ali Desconhecida Outra dimensão Não sei Que até hoje não explicou Se eles estão Indo De um ponto A A outra dimensão Ou ele está indo De um ponto A A ponto B Em um mesmo universo Não sei Ele não explica Se está levando Pra outra dimensão De fato Ou então Pro outro lugar No mesmo universo Vai ficar foda Eu estou confuso Mas eu acho Que é outra dimensão Mas eu não sei Não dá pra afirmar Ah é foda Fazer o que né Mas enfim Boruto jogou ele lá Em outro planetinha Onde não tem vida Não tem porra nenhuma Não sei Tem árvores Tem umas árvorezinhas De fundo Talvez tem até Vida ali Tá ligado Imagina a cagada Que Boruto faz Se ele jogar O Isshiki Em um planeta Que tem vida Vai lá e mata Todo mundo também No planeta Tá ligado No planeta Dos outros É refresco Tá ligado No planeta Deles não pode Mas no planeta Dos outros Pode foder A porra toda Que foda Mas enfim Chegou lá Em um lugarzinho Deserto Coisa e tal Aí o Sasuke Rastreou O chá Cara ali Do Boruto Aí foi Naruto E Sasuke E Boruto Contra Isshiki Aí que eu quero Ver essa porra Agora o bagulho Ficou doido Tá ligado O bagulho Ficou sinistro Tá ligado Sinistro Tá ligado Por lado do Isshiki Não sei Porque ainda assim Tá desequilibrado Essa balança aí Porque porra Naruto O que é que o Fichu Tava a chamar As Biju Eu não sei Eu ainda tenho esperança De ele estar lá Lutando com o Isshiki E ele lembrar assim Porra Não é que eu posso Reunir as Biju Aqui E fazer uns bagulhos Sinistros Eu espero Que ele lembre Porra Eu sei que Naruto Não é mais o foco Do anime Agora o foco É Boruto E Boruto Que tem que lutar Mas porra Tá triste A situação de Naruto Puta que pariu Cara não dá um adendo Toda vez que vai lutar Apanha Aí tá foda Mas enfim galera É isso Esse foi minha análise Aí do Análise o que É só eu comentando Um pouco com vocês Aí sobre o episódio Que eu não faço análise Eu só comento aí Analisar só os episódios Mas enfim Provavelmente Boruto vai conseguir A cicatriz Nessa luta aí Que vem agora Então eu estou Muito curioso E sei que Essa cicatriz Vai ser um marco Tá ligado Vai ser um marco De mudança De personalidade Até do Boruto Tá ligado Eu aposto que Depois que ele conseguir Essa cicatriz Ele vai ficar Em um tom Mais sério Tá ligado Ele vai deixar De ser mais um moleque Porque ele tá deixando De ser um pouco Tá ligado E eu acho que O time skip Do Boruto Vai ser após Essa luta Após O Ishiki Ser derrotado Vai ter O time skip Entrar Mais ou menos No que seria Um Boruto Shippuden Ou algo assim Do tipo Não vai ser o nome Boruto Shippuden Porque ia ser muito Sei lá Cafona Sei lá Botar em Boruto Shippuden Tem que inventar Um nome melhor Boruto Next Generation Fight to Flation Tá ligado Ficaria mais da hora Mas enfim Eu ia acabar o vídeo E esqueci de acabar Que porra Mas enfim É isso aí Dessa vez Eu vou acabar Sou o BulletBaronXZ Aqui no meu canal Valeu por assistir É nóis E Tchau 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 Tchau